Olá, boa tarde. Estamos de volta com as últimas informações do governo federal nesta sexta-feira. A presidenta Dilma Rousseff chegou no início da tarde a Santiago para uma visita de dois dias ao Chile. O primeiro compromisso da presidenta foi na Praça da Cidadania, onde depositou flores no monumento a Bernardo O'Higgins, que foi um militar e estadista chileno. Ele é considerado o pai da pátria e foi o primeiro chefe de Estado do Chile independente. Na sequência, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, onde participou de um almoço oferecido pelo governo. Dentro de instantes, a presidenta Dilma Rousseff tem encontro privado com Michelle Bachelet. E um dos objetivos da visita da presidenta Dilma ao Chile é estreitar ainda mais as relações entre os dois países. Brasil e Chile são importantes parceiros comerciais. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos, investimentos que já geraram mais de 100 mil vagas de trabalho para brasileiros. Já o Brasil registra investimentos na economia do Chile de mais de US$ 3 bilhões. Apesar de não ser membro efetivo do Mercosul, a corrente de comércio do Chile com o bloco econômico em 2013 foi de mais de US$ 16 bilhões. Valor superior, inclusive, em relação à corrente comercial dos chilenos com a Aliança do Pacífico, bloco econômico no qual o Chile faz parte, que foi pouco maior que US$ 10 bilhões. E para estreitar ainda mais a relação entre os dois países, a presidenta Dilma Rousseff vem a Santiago, capital do Chile, nesta sexta-feira. Ela se encontra com a presidenta chilena Michelle Bachelet, aqui em La Moneda, que é a sede do governo chileno. As duas presidentas almoçam juntas e participam de reuniões bilaterais. Ela vem pela primeira vez para uma reunião específica com o Chile, para se dedicar apenas ao diálogo Brasil-Chile. E o grande interesse disso é uma reunião de celebração de tudo o que temos feito, inclusive recentemente, acordos, nível de investimentos recíprocos, de comércio e também de prospecção, prodigiação para o futuro, de como podemos aumentar, incrementar, aprofundar ainda mais esse comércio, esses investimentos, a relação bilateral. E a presidenta Dilma Rousseff deu uma entrevista ao jornal El Mercurio, do Chile. A presidenta destacou o trabalho do governo para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos e oportunidades no Brasil. Ela apontou o momento de transição que o país vive e as medidas que o governo vem adotando para o equilíbrio das contas públicas. Dilma também disse que os programas sociais são prioridade e afirmou que o governo lançará no próximo mês a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta também elogiou disposição ao diálogo de setores da oposição e ressaltou as negociações entre o Mercosul e Chile e a integração comercial na América Latina. Energia elétrica mais barata. 15 termoelétricas vão ser desligadas a partir de 1º de março e em abril outras usinas térmicas terão operação suspensa. Assim, os consumidores terão bandeira verde nas contas. Isso significará uma economia adicional àquela já anunciada em 3 de fevereiro de mais R$ 8 bilhões ano para o setor. Continuará ligado no sistema 12 mil megawatts de usinas cujo CVU é abaixo de R$ 250,00 megawatt-hora. Isto até o início do mês de abril, quando nós estaremos saindo do regime de bandeira amarela e entrando no regime de bandeira verde em abril. Portanto, desligando as térmicas que estejam com CVU acima de 211. Portanto, a partir de abril, nós desligaremos as térmicas que estejam acima de 211 e entraremos em regime de bandeira verde. As contas do governo federal, estados, municípios e estatais registraram superávit primário de R$ 27,913 bilhões em janeiro deste ano. É o melhor resultado desde novembro de 2013, segundo dados do Banco Central. Em janeiro do ano passado, o superávit foi de R$ 21,63 bilhões. O resultado positivo se deve a uma melhora nos gastos do governo, que economizou quase R$ 21 bilhões no primeiro mês do ano. Atenção, proprietários rurais, dia 5 de maio é o prazo final previsto pelo Código Florestal Brasileiro para que seja feito o Cadastro Ambiental Rural. A repórter Paola de Horti tem as informações. Proprietários rurais têm até o dia 5 de maio para fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais e serve para formar uma base de dados estratégica para a gestão ambiental no país. Ele contribui para o controle, o monitoramento e o combate ao desmatamento de florestas e outras vegetações nativas do Brasil. Ainda faltam ser cadastrados 135 milhões de hectares, uma área equivalente à do estado do Pará. Para baixar o programa do CAR ou obter mais informações sobre o cadastro, acesse www.car.gov.br. A data já foi adiada uma vez, mas este prazo de 5 de maio é o prazo final, pois o Código Florestal Brasileiro não permite um novo adiamento. Do Núcleo Rural de Tabatinga, no Distrito Federal, Paola de Horti. O Ministério das Cidades divulgou o planejamento para a aplicação dos recursos do Minha Casa Minha Vida. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O programa habitacional poderá receber até 970 milhões de reais em 2016. A maior parte dos recursos, cerca de 600 milhões de reais, será usada para pagar obras em andamento. O restante será destinado à contratação de novas operações de crédito. A terceira fase do programa deve ser anunciada em março. Para quem tem salário de no máximo 800 reais, a prestação será de 80 reais. Quem recebe entre 800 e 1.200 reais por mês, o valor da prestação será de 10% do salário. Já as famílias com renda média entre 1.200 e 1.800 reais, pagarão mensalmente 15% do salário. O Conselho do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou nesta manhã a ampliação dos recursos para o orçamento de 2016. De acordo com o Ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, os recursos adicionais de quase 22 bilhões de reais serão utilizados no setor habitacional. Dos 21,7 bilhões de reais, 11,7 bilhões de reais investidos nas linhas tradicionais de habitação, sendo que 8,2 bilhões de reais na linha pró-cotista. A segunda grande linha de investimento de 10 bilhões de reais em certificados recebíveis imobiliários. Fundos de investimento para estimular investimentos na construção civil do país. Estes recursos, todos eles voltados para a habitação, representam mais empregos e representam a construção de mais cento, em média, 140 mil novas unidades habitacionais. Estas foram as notícias do Governo Federal nesta última hora. Voltamos às 4 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.